YouTube, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal, Não Seu Play 10. Conforme a descrição do vídeo, é chamada de Ghost Kitchen ou uma loja fantasma. É uma nova modalidade que a Burger King lançou em São Paulo esse mês. É uma nova tipo de modalidade de forma de trabalho que a Burger King está fazendo junto com a Popais, que é uma marca da Burger King também, pertencente ao mesmo grupo empresarial. Essa nova modalidade é chamada de Ghost Fantasma, em inglês, também chamada de Cloud Kitchen ou Dark Kitchen. É uma loja que não tem nenhum tipo de exposição ou que as pessoas possam frequentar. É somente para as entregas de delivery, porque após a pandemia, 80% dos movimentos em lojas aumentaram e 200% foi um número de aumento de pedidos somente para o delivery. Esse novo modelo que a empresa está testando foi feito em São Paulo. É feito somente para os aplicativos ou pela internet. E é uma nova modalidade que as empresas vêm testando no Brasil. Pelo que eu tenho visto, a Burger King, uma grande empresa, tem feito um movimento de grandes promoções e grandes movimentos para tentar continuar crescendo no país. É muito provável que ele vá acabar estendendo esse movimento, essa experiência que eles fazem para o mundo. Então, escolheram o Brasil para ser a primeira loja Ghost ou a loja Fantasma para iniciar os seus trabalhos. Bem, essa aqui é só uma forma para você ver como as grandes empresas acabam se movimentando. Esse é um marco para a empresa, porque estamos testando no Brasil um novo formato de trabalho. Acredito que eu vou acabar tendo um grande movimento. A expectativa deles é que sejam servidos só para entregas em torno de 500 entregas diárias. Somente de uma loja, é um movimento bem grande. Acredito que eu vou acabar tendo um grande êxito devido ao movimento digital e novo formato de trabalho e a forma que as pessoas vêm trabalhando ou fazendo seus pedidos. E é um movimento que acredito que não vá se degradar. Bom, isso aqui é só um próprio arquivo para você saiba que é uma nova maneira que eles estão trabalhando. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal. Ok? Muito obrigado. 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 Obrigado.